O ano passado é um ano que a população de Paulínia gostaria de esquecer sim, mas não dá. Até porque 2015 começou exatamente do mesmo jeito que terminou 2014, muito ruim. A comprovação disso se dá numa visita ao hospital municipal. Pacientes com dores, horas de espera para o médico, a crise política do município afeta diretamente os serviços públicos. É um entre-sai de prefeito, né? Uma rotina de mau atendimento para os moradores de Paulínia. No primeiro dia útil do ano, no hospital de Paulínia, um velho problema lota o saguão. A demora no atendimento. Estou aqui desde as 9h30 da manhã, esperando para ser atendida. Agora, à tarde, são 14h36, eles me chamaram agora para estar tomando a medicação. E está faltando médico. Dona Sara tinha dores na coluna. Buscou explicações para a demora, mas não obteve resposta. Eu estou com muita dor. O senhor está esperando há quanto tempo? Desde as 10h40. A moça me colocou, ela disse que eu ia ser chamada logo por ser prioridade. Agora são 12h39. E até agora, nada. Eu fui reclamar lá, a médica me enxotou de lá de dentro, me pôs para fora de lá, porque eu fui perguntar que número que eu estava para ser atendida, quantas pessoas tinham na minha frente. Eles não deixam a gente saber. Esse vídeo mostra uma mulher que desmaiou antes do atendimento. A cada hora que passa, a dor e a revolta aumentam. É a saúde que é prioridade e está pior do que tudo aqui. Alguém tem que olhar pela gente aqui, pelo amor de Deus. Não aguento mais. A Secretaria da Saúde nada resolve. Só colocam panos quentes. E é isso aí que vocês estão vendo, o caos. E a gente fica nessa situação aqui, dependendo disso daqui, porque é a única coisa que a gente tem e a gente não consegue ser atendido. E quem paga o salário desse povo aqui é a gente. Tem que ser tratado pelo menos com um pouco de dignidade. Nossa equipe tentou conversar com uma funcionária da recepção. Aqui não pode filmar aqui dentro. Você só sabe dizer pelo menos se está tudo certo, tem médico, tem enfermeiro? Tem. Tem mais de meia hora que eu entrei lá no consultório, não fui chamada nem para colher esses exames. Eu vou sair daqui que horas? Olha, as poucas vezes que eu vim aqui estava uma porcaria, mas está piorando. Piorando. No ano passado, o jornal da IPTV mostrou o drama na área da saúde em Paulínia. cirurgias foram canceladas por falta de materiais básicos. E estava uma palhaçada. O seu Aníbal, por exemplo, esperou quatro meses para marcar um exame preventivo de rotina. Normalmente eu faço no mês de outubro de cada ano. E esse ano, no mês de outubro, ano passado aliás, eu estive lá no centro de saúde, aqui do centro, né? E lá eles me disseram que não tinha material para poder fazer os exames. Depois retornei, também não tinha chegado. Depois, pela terceira vez, já foi agora mesmo em dezembro, foi que eu consegui preparar os exames para agora mesmo de janeiro. A saúde vai mal porque a política está na UTI. A prefeitura de Paulínia foi palco de uma briga pelo poder em 2014. Denúncias de fraude, caçações, entra e sai de prefeito. Um teatro de horrores na política, onde a plateia foi a maior prejudicada. É uma confusão que já começou em 2012, quando Edson Moura Jr. foi o mais votado na eleição. Mas ele substituiu, um dia antes, o pai Edson Moura, barrado na lei da ficha limpa. A partir daí, Edson Moura Jr. teve o mandato caçado cinco vezes. Em outra denúncia, feita pelo Fantástico, pai e filho apareceram num vídeo dando dinheiro em troca de votos. Houve guerra de liminares e a prefeitura foi administrada provisoriamente pelo presidente da Câmara e por José Pavan Jr., o segundo colocado nas eleições e que também foi alvo de investigação por propaganda política irregular. Nas idas e vindas de prefeitos, a cidade ficou sem investimentos e sem rumo. Está tudo desorganizado. A cidade ainda tem outros problemas de infraestrutura, como essa escola municipal que está fechada e com marcas de depredação. É o retrato de uma cidade que já bateu recordes de arrecadação e hoje acumula problemas e incertezas. É do conhecimento de todo o Brasil que Paulina trocou de prefeito por cinco vezes. E isso aí causa transtorno. A população, vai-se o dinheiro, ninguém sabe para onde. E é muito chato isso aí. A gente fica triste com essas coisas aí. Acaba a gente tendo que dizer que é falta até de juízo, falta de cuidado e falta de respeito com a população. E pensa que o impasse acabou? Acabou não. Edson Moura Jr. continua no cargo de prefeito de Paulina, apesar de ter sido caçado pela justiça. Isso porque ele tem uma liminar e também porque uma das duas cassações que pesam sobre o atual prefeito não foi publicada ainda. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar a sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo lá Filho da vida O meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança Seu quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos Que vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam Não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado Que não vê Mas é você que ama o passado O passado